Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Bora responder tag. Tem um tempão que eu não respondo tag e quem acompanha meu canal desde o início sabe que eu sou uma das maiores taguetes do YouTube, mas eu não sabia olhar para a câmera, então era uma imagem muito ruim, eu não olhava para a câmera, ficava coisa esquisita, eu excluí muitos, eu excluí dezenas de vídeos de tag, mas aos poucos eu vou conseguindo responder de novo as mesmas tags que eu tirei do ar, tá? Dessa vez eu vou responder uma tag que eu fui tagueada pela minha amiga querida Shirley Bandeira, eu vou deixar o link do canal da Shirley Bandeira para quem ficar curioso e quiser ir lá conhecer, quem ainda não conhece, tá? Eu não sei quem criou essa tag, a Shirley também não sabe, então se foi você que criou essa tag, fica à vontade para comentar aqui abaixo do vídeo e me avisar, porque eu faço questão de deixar o seu link aqui, tá bom, minha querida? A tag é complete a frase, são 15 frases, eu vou tentar completar aqui de maneira bem, sabe, aleatória, eu tive que ir lá no vídeo da Shirley e copiar as perguntas porque também não tinha lá abaixo do vídeo, então também não vou deixar aqui abaixo do vídeo não, tá? Se você gostar dessa tag e quiser responder, faz igual eu, bota o vídeo aí para rolar e vai copiando as questões. Primeira, eu sou uma, eu sou uma dona de casa, muito feliz, muito alegre com a minha função de dona de casa porque para mim é um prazer enorme poder ter o luxo, né? Digamos assim, nos dias de hoje, você poder ficar dentro da sua casa e cuidar da sua família e da sua casa sem se preocupar em trabalhar fora para aumentar a renda da família, isso para mim é um verdadeiro luxo, então eu sou uma dona de casa muito feliz. Não suporto cobrança, detesto cobrança, detesto ser cobrada, isso já é do meu caráter, da minha personalidade, nunca aceitei cobrança nem dos meus pais, nem de irmãos, de filhos, de amigos, de marido, não nasci para ser cobrada, sou uma típica aquariana, não me cobra porque eu escapulo pelos dedos. Eu nunca comi? Gente, tanta coisa que eu nunca comi que agora sim, aleatoriamente, fica complicado, mas quer ver? Uma coisa que eu nunca comi e não pretendo comer, aquela comida muito famosa, como é que fala, gente? Peraí, deixa eu tentar lembrar. Puts, não vou lembrar, mas aqueles caramujos, né? Que a gente que veio lá, quando era criança pequena em Barbacena, a gente fala que o povo está comendo é lesma, não como aquilo, gente, caracóis, eu não como aquilo, eu esqueci, tem um nome muito chique, né? Meu amor, pode ser chique, pode ser caro, mas se você me der de graça, eu não vou comer. Quando criança, quando criança, eu fazia ginástica olímpica na goiabeira que a gente tinha lá em casa, e lá nos tempos em que a gente morava em Monçoaba, que é litoral do Rio de Janeiro, eu fazia ginástica olímpica, eu descascava, assim, o galho da goiabeira, deixava ela bem lisinha, tirava as cascas, e ficava fazendo ginástica olímpica ali, com macaquice, até o dia que eu caí de peito no chão e minha mãe nunca mais deixou. Nesse exato momento, nesse exato momento, eu estou sentadinha aqui no nosso novo cantinho, nosso novo quartinho do YouTube, que a gente mudou de quarto, quem acompanha o canal Cacau Schwartz ao vivo sabe de tudo que anda acontecendo por aqui, se você não sabe, eu tenho um outro canal que chama Cacau Schwartz ao vivo, que eu estou praticamente todos os dias e toda hora lá, interagindo com a galera ao vivo e lá, todo mundo sabe de tudo que se passa aqui na minha vida, tá? Então, nesse exato momento, eu estou sentadinha aqui no nosso novo quartinho, gravando uma tag que eu fui tagueada pela minha amiga querida, Shirley Bandeira. Eu morro de medo, eu morro de medo de avião. Quem acompanha o meu canal sabe, eu evito até de viajar às vezes, dependendo se a viagem for muito longa, para não ter que enfrentar o avião, porque se eu tiver que enfrentar, eu enfrento, porque eu não sou mulher de pagar pau nem para os meus próprios medos, mas se eu puder evitar, eu confesso que eu evito o avião, porque eu tenho muito, muito medo. Eu sempre gostei, eu sempre gostei de fazer caridade, desde pequenininha. Eu, quando era bem pequenininha, eu devia ter uns seis anos, lá em Monsuaba, eu já salvei a vida de alguém que estava afogando na praia, sem saber nadar. Até hoje, até antes da minha mãe morrer, ela nunca conseguiu entender como que eu consegui salvar de afogamento alguém, se eu mesma não sabia nadar. O negócio é que a pessoa estava se afogando no raso, e eu, apesar de não saber nadar, mas eu sabia lidar ali dentro da praia, se estivesse dando pé para mim, e a pessoa se apavorou e eu consegui salvar a vida da outra criança que estava se afogando. Se eu pudesse, se eu pudesse, eu acabaria, eu exterminaria toda e qualquer tipo de violência do mundo. Fico feliz quando eu fico muito feliz quando vocês comentam aqui embaixo e falam que eu ajudei de alguma forma você mudar algo na sua vida. Seja na autoestima, seja no cuidado com a pele, no cuidado com as mãos, que eu acabei de gravar um videozinho para vocês mostrando como que eu mantenho as minhas mãos assim, relativamente bonita. Até agora dá para ver a diferença. Eu penso, olha, essa aqui eu não fiz o peeling direito e essa aqui eu investi bastante tempo. Quase a metade do video eu fiquei ali massageando com o peeling caseiro que eu passei a receita para vocês. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam abaixo dos videos, seja ele qual for, que com aquele video eu consegui te ajudar de alguma forma. Porque quando eu comecei no YouTube, eu achei que eu não era capaz de ajudar ninguém com nada, porque eu sabia fazer um pouco de tudo, mas nada de verdade. A gente sempre pode ajudar, né? Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria amado mais a minha mãe, eu teria mimado mais a minha mãe, eu teria ficado mais com a minha mãe e eu teria dito todos os dias à minha mãe o quanto eu amava ela. e ela é importante para mim, independente dos nossos aborrecimentos que de vez em quando a gente comia no pau. O que eu gosto? Eu gosto de maquiagem, mas eu não sou escrava da maquiagem. Eu gosto cada dia mais de maquiagem. Eu, inclusive, tenho aprendido a me maquiar. Hoje eu fiz essa maquiagem aqui bem básica, rapidinha, para estar mais bonitinha aqui no video para vocês, até porque eu saí e voltei agora, mas eu não sou escrava. Eu gosto de maquiagem. Eu quero muito, eu quero muito, mas eu quero muito mesmo um dia ter a oportunidade de conhecer pelo menos uma parte de vocês. Eu estou mais feliz que pinto no lixo porque daqui a pouco eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Orlando com a graça do Senhor e ali eu vou conseguir conhecer pelo menos duas pessoas que acompanham aqui o canal e que são pessoas que eu amo muito sem nunca ter tido a oportunidade de dar um aperto de mão e um abraço, que é a Georgia Bens e a Giovana Schaflock, que, inclusive, a Giovana Schaflock tem um canal aqui também no YouTube. Um beijo para as minhas duas queridas. Eu preciso, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo para te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Ele Sara todos os dias as feridas E quem acompanha o meu canal Ao longo desses quatro anos Sabe, conhece De quase toda a minha história Porque eu acredito que eu já falei Mais da minha vida aqui no canal Do que já falei Ao longo da minha vida pessoal toda Para amigos mais íntimos Porque aqui no canal Eu trato vocês De igual para igual Para mim, vocês já são Pessoas íntimas Tanto que eu trago vocês Para dentro da minha casa Todo santo dia Principalmente lá no canal Cacau Chuartes ao vivo Então eu preciso A única coisa que eu preciso De fato na minha vida Além de vida e saúde Minha e dos meus filhos É de Deus O resto a gente trabalha A gente luta e corre atrás E a última frase é Eu não gosto de Eu não gosto de Giló Detesto O tal do Giló Não adianta gente Pode falar para mim Que com arroz Com isso Com aquilo Com bife É bom Não gosto de Giló Não tem quem me faça Com o meu Giló Eu acredito Que o meu ranço Por Giló Seja tão grande Que muito provavelmente Se é que eu bem me conheço Eu deixaria de ganhar Até uma boa grana Se alguém me oferecesse Ganhar tanto de dinheiro Em troca de eu comer Um Giló cru inteiro Eu acho que eu detesto Tanto o tal do Giló Que eu seria capaz De abrir mão Do prêmio Essa foi a tag Dona Xir Levandeira Eu espero que você tenha gostado Eu espero que vocês também Que estão assistindo esse vídeo Tenham gostado Do que eu completei Aqui nas minhas frases Eu desejo desde já Já que hoje é uma quarta-feira E eu estou gravando O segundo vídeo de hoje Quem acompanha o canal Sabe que eu sou dessas Então eu vou botar esse vídeo Para subir E já vou liberar Porque é assim Que funciona por aqui Quero mais uma vez Pedir desculpa Pela ausência Aqui neste canal Mas é que gente É tão gostoso Ficar ao vivo Interagindo com vocês Lá no canal Cacau Schwartz ao vivo Que eu confesso Que de vez em quando Dá preguicinha De parar Para gravar vídeo aqui Mas eu prometo Que eu vou me esforçar Um pouquinho mais Para estar mais presente Aqui também Porque vocês Que estão aqui Que não gostam De vídeo ao vivo Também são sim E sempre serão Muito importantes Na minha vida Aqui no Youtube Tá bom? Um beijo da Cacau Fiquem todos com Deus E um restinho de semana Maravilhoso Cheio Repleto De muita bênção E de muita luz De vida Nas vidas De todos nós Que merecemos Tá? Tchau meus amores Tchau meus amores